Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Olha aqui o que eu tô fazendo, tomate com ovo. Quem aí gosta de tomate e de ovo? Eu adoro, gente. Não é só porque eu tô gravando, eu adoro. Olha aqui, vou usar só queijo ralado, né? Queijo parmesão e aqui ó, mussarela pra rechear. E temperinhos, ó. Orégano, tempero aqui ó, tempero completo. E azeitona, só isso. Então, bora lá montar nosso tomate com ovo. É bem gostosinho, gente, bora lá. Agora eu vou cortar o meu tomate, bora lá, né? Vou cortar um tomate aqui, pra vocês verem. Ó, cortei a tampinha do tomate, ó. Tampinha, jeito de falar, viu gente? Aí agora eu vou cortar todo esse miolo aqui, ó, do tomate. Vou deixar ele vazio, que é pra mim pôr o recheio, tá? Vou tirar de um só pra vocês verem. Esse tomate... Nossa, gente, olha a bagunça que eu tô fazendo. Esse tomate aqui, ele é enorme, gente. Olha que tomate. Perfeito. Delicioso esse tomate, né, Lia? É. Delicioso esse tomate. É, nossa, tomate enorme. E nem é mais caro do que o outro, né? Esse tomate é... Ele é um tomate grande, mas é quase o mesmo preço do outro, não é? É, quase parecido mesmo. É. O valor dá pouquinha coisa. Pouquinha coisa de diferença. Quase o mesmo preço do outro tomate. Aí vocês tiram bem o miolo, né? Tiram bem o miolo e reservam em uma outra. Aí eu vou tirar de todos, né? Eu vou tirar de todos e mostrar pra vocês. Ó. Já tirei de um, vou tirar de todos. Bora lá. Eu vou tirar de todos aqui e depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Então, aqui, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz com o meu tomatinho, ó. Tirei tudo, ó. Miolinho do meu tomatinho. De todos, ó. Vendo? E a tampinha eu deixei no próprio. Cada um com sua própria tampinha pra não... Dê feito depois, né? Pronto. Aí, agora aqui, eu vou colocar um temperinho. Isso daqui, eu vou falar pra vocês. Isso daqui é o... A semente do tomate, sabe? Aquela polpa do tomate, né? É isso daqui. Eu vou... Eu piquei. Eu não, viu, gente? Alessandra. Eu piquei. Agora eu coloquei um temperinho, né, ó. Vou colocar mais um temperinho aqui pra ficar bem gostosinho. Temperinho opcional, né? Aqui em casa eu ponho o temperinho completo, né? Que tá bem bom, viu, gente? E fica, viu? Bem bom. Temperinho completo. É só isso também. Pode exagerar não, né? E já vou reservar, ó. Que já tá bom. Peraí, deixa eu ligar meu forno que ele parou. Aí, agora, vou rechear meu tomate. E aqui o meu... O caldinho já tá pronto. Aí eu vou tirar a tampinha onde cada vez vou colocar o ovo, viu? A minha ajudante aqui já tá me dando o ovo. Pode pegar o ovo. Pode pegar. Ela tá. Eu vou colocar um salzinho. Eu esqueço que eu tô gravando pra vocês, né? Que tem que mostrar que eu tô colocando salzinho, né, ó. Coloquei o salzinho nesse. Aí eu tô colocando salzinho em cada um, viu, gente? Ó. Colocando salzinho. Pronto. Tem sal em tudo. Aí, agora, ó. Eu vou colocar o meu... Queijo. Não, eu vou colocar o meu queijo. Um queijo sem queijo, gente. Não fica bom, não. Ó. Aí eu vou pegar esse queijo aqui, ó. Mussarela. E vou colocar dentro, tá vendo, ó. Dentro do tomate, né? Então, eu vou cortar aqui, ó. Umas partes, tá vendo? Mas, gente, tem uns tomates que é menor. Então, vocês, né, colocam menos queijo. Vejam essas coisas. Aqui o tomate é grandinho, né? Então, eu tô colocando um pouco mais. Até gostosinho. Ó. Será que dá dando pra vocês verem? Aí eu vou colocar o queijo dentro do meu tomate. Certo? Aí, a Alessandra Carla já quebrou o ovo. Eu vou pegar esse ovo, ó. Delícia. Eu vou colocar aqui em cima. Prontinho. Ó. Prontinho. Porque meu ovo aqui dentro. Aí, eu vou finalizar um pra vocês verem, né? Aí, eu vou vir aqui e vou colocar o queijo por cima. Mostrar pra vocês. Vou colocar o queijo por cima. Pra encher aqui de queijo, gente. Olha isso. Vê se isso vai prestar. Tô gravando. Tô gravando. Então, parece que quando você tá gravando, parece que você tem que ter mais cuidado, né? Quando você não tá gravando, você faz tudo normal. Pronto. Só isso. Eu vou fazer em todos, viu, gente? Mas eu acho que eu vou gravar aqui pra vocês verem, né? Porque eu já tô aqui mesmo. Já quebrou outro? Já, já quebrei. Me dá aí, fazendo favor. Aí, eu vou colocar outro ovo aqui. Gente, eu tô colocando sal, viu? Só lembrando vocês que não vai ficar sem sal. Porque eu tô colocando sal. Ó. Sal. Aí, eu vou colocar mais queijo. Uma delícia. Ó. Pode colocar menos queijo. Quem quiser colocar menos, não gostar muito de queijo, né? Precisava ter quebrado o ovo no meio? Aí, quebrou. Aí. Ela é forte, gente. Aí, ela partiu. Aí. Ela é forte. Ela é uma menina forte. Aí, eu vou colocar mais queijo. Adoro queijo, gente. Tá faltando dois ainda, viu? Tá, tá faltando dois. Não posso esquecer de colocar o sal. Porque eu esqueço. Esse daqui, eu vou colocar o ovo quebrado, assim. Isso que você pegou no meio, não faz mal. Eita. O trem é forte aqui. Gente, vocês não tem noção que essa menina é forte. E é magrinha que sou ela. Você tem uma força. Tudo que se põe a mão, quebra no meio. A mistura e as tampinhas não pode misturar as tampinhas. Pronto. Eu coloquei queijo. Porque eu gosto de queijo, né, gente? Já chega de ovo, viu? Acabou. Acabou. É só esses. Aí, eu vou colocar o sal. Mais queijo. Mas é uma pergunta. O orégano não vai depois? É, por cima. A boca é a cama que eu vou colocar pra cima. Não, você estava esquecendo. Não, não estou esquecendo o orégano. Não tem como esquecer. Deixa eu dar uma ajeitadinha nesse aqui. Que ele ficou meio... Muito cheio, sabe? Nossa, ficou meio. É, ele ficou muito cheio. Não pode ficar muito cheio. Prontinho. Esse aqui, eu acho que aqui que cabe mais um pouquinho, né? Pronto. Coloquei tudo, tá vendo? Uma delícia que é isso. Agora, eu vou colocar azeitona. Agora, eu vou colocar a azeitona, porque eu gosto. A gente não precisa, tá? Só lembrando. Eu gosto. Esse cheirinho da azeitona, eu gosto. Azeitona. Também, eu gosto de colocar a azeitona por cima também um pouco, porque ajuda o papel alumínio a não grudar. Você sabe, né? Você não sabia. É, eu ajudo o papel alumínio aqui. O papel alumínio não... Fica no tomate, né? Na azeitona. No queijo, né? Não passa. E o que não passa... Que legal. Aí, agora eu vou jogar um pouquinho de orégano, mas depois eu vou jogar de novo, tá, gente? Só lembrando. Jogar um pouquinho de orégano aqui por cima, pra dar aquele cheirinho. Tá vendo? Um pouquinho de orégano. Vou tampar todos eles. Gente, não faça igual eu. Eu misturei as... Misturou as tampinhas. É, não pode misturar as tampinhas. Senão, depois você fica ali naquele desespero, querendo saber quem é quem nas tampinhas, né? E se você cortar... Cadê o certinho esse? Se você cortar certinho... Ó, vendo? Aqui tá certinho, porque os tomates parecem que um é diferente do outro. Né? Tá certinho. Tá certinho, olha isso. Legal, né? Depois eu vou tirar essa tampinha, viu, gente? Depois que estiver quase assado, vou tirar essa tampinha. Só lembrando. Aí, agora, eu vou vir... Agora, eu vou jogar esse caldinho que eu reservei, né? Jogar aqui. Porque eu sempre gosto de jogar esse caldinho. Esse caldinho vai ajudar o tomate a não queimar por baixo. E sem contar que vai ficar aquele caldinho bem gostoso depois no tomate. Pode pôr um pouquinho que dá certo, viu? Muito bom, viu? Que delícia! Pode desperdiçar nada. Agora, gente, eu vou ajeitar aqui os meus tomates, né? E vou levar eles pro forno por 20 minutos. Só pra dar aquela cozinhada. Depois, eu mostro pra vocês. Né? Então, bora lá. Vou levar pro forno. Cadê o papel alumínio? Eu vou levar pro forno por uns 20 minutinhos. E já mostro pra vocês como que ficou. Mas vai ser bem rapidinho, tá? Eu vou colocar o papel alumínio. Eu vou colocar o papel alumínio porque... Como que eu vou fechar? Dá uma cozinhada do tomate. E às vezes a gente faz o tomate e não tampa. O que acontece? Ele é massa do tomate, ele não fica bem... Choculenta. Ficou um pouco dura e não é legal, né? Então, eu vou tampar. Só por isso, tá bom? Então, eu vou levar pro forno. E já já eu volto e mostro pra vocês. Aí, agora, pessoal, tirei do forno. Olha isso. Que maravilha! Agora, vou colocar esse queijo aqui. Olha que maravilha! Tá vendo isso? Olha isso! Que delícia! Agora, eu vou jogar esse queijo aqui. Não precisa mais de cuidado, tá? Tá vendo isso? É o caminhão do madruga, viu, gente? O madruga é assim mesmo. Essas dele e as madeiras dele passando, ó. Escutaram o barulho? Ó, queijo à vontade. Agora, ó. Presta atenção pra vocês verem que maravilha que vai ficar esse. Ó. Presta atenção. Agora, eu vou jogar esses que sobraram aqui. Ó. E vou levar de volta pro forno. Gente, agora eu vou levar pro forno sem papel, tá? Porque já tá prontinho. Só pra dar uma dourada. Olha isso. Olha isso, que maravilha. Filmar um pouquinho aqui, ó, no forno pra vocês verem. Opa! Vou filmar aqui pra vocês verem. Olha lá. Que delícia que tá aquilo, gente. Espetáculo, não é? Olha pra vocês verem. Olha. Já tá pronto, viu, gente? Tô deixando só dar uma douradinha. Olha aqui, ó. Já é muito bom esse tomate. Eu adoro fazer tomate aqui em casa. Olha. Vou deixar dar uma douradinha e depois eu já mostro pra vocês. Já, já. Então, é isso, meus amores. Olha aí o meu tomatinho. Que maravilha. Ficou pronto o meu tomate. Daí que eu perdi minha assistente ali. Dedo, vocês estão vendo o meu tomate, gente? Olha que maravilha. O tomate fica delicioso. Deixa eu colocar um aqui no prato pra vocês verem. Deixa eu tirar aqui do lado, ó. Vou colocar aqui do lado. E vou pegar aqui pra vocês verem. Delicioso esse tomate. Simples, fácil, né, gente? Esse tomate de fazer. A gente tá gravando, parece que fica meio... Difícil, né? Porque tá gravando. Mas não é, gente. Olha. Olha. Que maravilha isso. Olha. Vou colocar aqui um caldinho do lado. Só pra vocês verem. Cortar um aqui. Pra mostrar pra vocês. Vamos ver, né, gente? Vamos ver, né, gente? Como que ficou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu gosto de tomate. Adoro ovo. E acho isso uma mistura maravilhosa, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Vocês têm noção do que eu tô falando. Olha isso. Olha, gente. Gente, eu acho isso... Eu acho perfeito. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês direito. Olha, gente. Gente, vocês têm ideia do que eu tô falando. Olha. Vê se isso não é uma maravilha, gente. Faz aí. Vocês vão adorar essa receitinha. Gente, é maravilhosa. É uma receita simples. É saborosa. Eu garanto que quem gosta de tomate em casa, de ovo e de queijo, vai adorar isso. É uma combinação perfeita. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu adoro fazer esse tipo de receitinha, né? Fiquem todos com Deus, meus amores. Beijos pra todos vocês. E deixa o joinha aí. Deixa o like, né? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.